Olá, é um prazer poder te atender. Vamos lá? Tudo pronto? Vamos! Pra que eu possa te ajudar, primeiramente, diga o número do seu CPF. Voz da NET, você acha mesmo que eu tenho CPF? Claro. Pois errou, não tenho. Eu sei. Mas então, por que disse claro? Você disse voz da NET, e a NET agora é claro. Ah tá, sempre divulgando o seu patrão. Claro. Já deu pra entender? Não, desta vez o claro foi de claro mesmo, no sentido de com certeza. Enfim, não tenho CPF, eles usam e abusam de mim sem nem sequer me dar um nome que dirá CPF. Te entendo perfeitamente. Eu, na verdade, tenho essa voz tranquila e amigável, mas todos estão cagando e andando para mim. Quando ligam aqui, geralmente querem me matar e eu não sei o que fazer. Vire à esquerda. Não entendi. Fale pausadamente. Vire à esquerda. Continuo sem entender o motivo de sua ligação. Mas isso não é uma ligação. Desculpe, é a força do hábito. Por favor, vire à esquerda e pegue mais um pacote de açúcar pra mim, pois gosto de café bem meladinho. Ah, entendi. Mudança de plano. Para conseguir um novo pacote, digite estrela. Em 200 metros. Vá à merda e pegue logo um pacote de açúcar. Ok. Algo mais que posso te ajudar. Gostaria de um novo emprego. Não aguento mais ficar falando. Vire à direita, vire à esquerda. Radar reportado à frente. Sinto que estou sendo muito mal aproveitada. Não teria uma vaguinha pra mim aí na net? Claro. Que ótimo. Não. Você disse vaguinha na net. E a net agora... Na próxima rotatória vá tomar no olho do seu... Acho melhor te passar para um atendente. Desculpe, ando muito estressada. Esse trabalho me tira do sério. Eu me sinto oprimida e limitada. Não pense que vir pra cá vai te ajudar muito, não. Eu também tenho muitas limitações. Na hora que a coisa aperta e precisam de uma decisão importante, sempre mandam chamar um atendente. Ninguém confia em mim. Também gostaria de mudar de vida. Recalcular a rota. Não entendi. Você gostaria de virar a mesa e recalcular a rota. Correto. Já saquei que é tudo a mesma porcaria. Vou seguir no meu empreguinho de merda mesmo. Obrigada. Vou nessa. Vou lá pra rua Epitácio Pessoa, número 777. Tempo estimado no engarrafamento é de 30 minutos. Fudeu. Se quiser navegar com o dobro de velocidade, digite 3. A partir de agora a gente vai ter o nosso próprio programa de bate-papo. Detalhe, hein? Vai ser em outro canal. O quê? Isso aí nem eu tava sabendo. É, o novo canal nosso. Vai chamar Embrulha Sem Roteiro. Ó, já vai se inscrevendo lá porque já já a gente vai lançar o vídeo com o nosso primeiro convidado. Meu Deus, tem que se inscrever de novo. O Barça não tá ajudando em nada. O Barça não tá ajudando em nada.